A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A APAI de Itapes realiza nesta quarta-feira, 5 de março, na Praça Rui Barbosa, um bazar solidário com a exposição de artesanato de materiais feitos pelos alunos da escola. O evento será realizado até as 16 horas desta quarta-feira. Venha e adquira seu item de decoração confeccionados com muito carinho pelos alunos da APAI. O artesanato, a escola tem uma das alternativas, além da alfabetização, é a oficina de artesanato que a gente disponibiliza para os alunos que já estão mais adultos. Aí eles têm essa, é tipo uma terapia ocupacional. Aí eles têm uma turma de manhã e depois à tarde tem outra. É um turno para cada turma. E eles fazem o trabalho, eu corto os moldes, dou a instrução e eles quem fazem. Daí depois a finalização, o acabamento, eu participo. Mas para a montagem sou eu, mas para fazer é com os alunos. A costura, a pintura, tudo é trabalho deles. A CIDADE NO BRASIL